Aí ele chegou e veio. Então, malandragem de capoeira, eu conheci um baiano, tá ligado? Ele me ensinou tudo, os trampos da barra. Eu já danço break, né? Então, tem uma de dançar no chão, de fazer moinho, de peão de ponta. É mentira? Esse é um otário. O que é um otário? Aí, esse é um otário. É meu primo e é um otário que não manja a parada. Aí eu disse, não, ele vai vir louco e vai me dar no soco, né? Aí ele veio, cara. Mas se ele não é certo, ele não matava na hora, né? Ele veio e errou, cara. Ele veio e deu, aquele dele. Então, eu risquei pra cá. Seguei dele em cima da orelha. Pão, com a mão aberta. Pão, na orelha. Ele ficou assim, ó. Ele veio, só me apoiei num cepo de árvore que tinha. Me apoiei, me firmei bem e fiz o balance dele com dois pés no pescoço. Aí eu olhei assim e disse, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Em cima do queixo, tá ligado? Desse daí, cara. Fui aqui, ó. Pé! 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 Em cima da cabeça. Confundido e morto ali, cara. O final round. Mas um cara grande, igual tu, assim. Igual eu. Só que era negrão, forte, bombado. Então era igual eu, então, bombado. Aí ele chegou e eu que nem um vanizé. Aí ele chegou e vem. Então, mano...